Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na C&A do Plaza Shopping Niterói. Vamos conferir as novidades? Voltando aí do carnaval em alto estilo, trazendo um vídeo com muitas peças já de outono e inverno para vocês. Hoje vamos ter muito preto, marrom, estampa de zebra e também tricô. Vamos lá! O primeiro look é com esse meio que conjunto que eu formei aqui, porque é tudo preto, não é? Todo ano, no outono e inverno, a C&A traz esses coletinhos. Quem lembra aí do ano passado? E esse ano também eu peguei preto, que é novidade para mim. Eu lembro que ano passado tinha o azul claro, o rosa, o pink e o beige. Esse ano também tem essas cores, mas tem outras também. Eu acredito que vai chegar o marrom e esse daqui, o preto. O preto eu escolhi para combinar com a calça preta da Mindset. Essa calça é a irmã daquela azul. Lembra que eu experimentei? Eu experimentei a azul, eu experimentei a cinza, o grafite. E agora eu trouxe a preta. E ela é linda, veste super bem, é uma pantalona muito estilosa, que tem essas pregas aqui na frente. Eu peguei a 42, mas eu sempre visto a 40, tá bom? Eu só peguei a 42 porque eu não achei a 40. Essas calças pretas esgotam muito rápido, né? Então, vocês sabem que toda loja está investindo nessas pantalonas branca, preta, porque realmente são peças atemporais, não é? E são elegantes e clássicas. Então, vale a pena muito investir. Essa daqui é de poliéster e custa R$219,90, da Mindset. Deixa eu confirmar aqui o preço. Mas é isso mesmo, R$219,90. O colete... O colete está aqui atrás. Eu vou ver o preço para vocês depois, tá? No próximo take. E hoje eu estou com a minha zebrinha aqui, da Santa Lola, para fazer uma combinação bem legal aqui para vocês. Vamos para o próximo. Nosso lookinho, nosso segundo lookinho, mais na tendência, impossível. Essa estampa de zebrinha chegou e vai dominar o nosso inverno com certeza. Olha só, eu já mostrei essa calça aqui para vocês, tá? Lá no Rio Sul e mostrei também a chemise desse mesmo mood, desse mesmo conjunto, né? Que eles fizeram a chemise, a camisa. Eles fizeram uma blusinha regatinha e fizeram... Ah, acho que só. Então, estava faltando eu trazer para vocês a camisa, tá? Camisa normal sem ser a chemise. Então, essa daqui está R$129,90, se eu não me engano. Eu peguei na Amy e ela é linda. Ela tem um toque de algodão. Eu estava achando que era poliéster, mas ela tem um toquinho de algodão, sabe? Bem confortável. E ela é maravilhosa. A Amy vestiu super bem. E óbvio que dá para fazer combinações com a outra parte de baixo aqui que eu vou fazer. Pode deixar. Não vai ficar tudo zebra, não. Mas a calça é muito linda, né? Tem bastante ainda aqui na loja. Essa daqui é a R$42,00, mas tem a R$40,00, tem a R$38,00, tem a R$36,00. É uma calça muito bonita. Gente, olha isso. Eu estou muito zebrada hoje. Mas é muito linda, não é essa estampa. A calça... Deixa eu ver o preço para vocês. Tenho certeza... Tem meninas que já compraram a calça aqui vendo os meus vídeos. Elas me avisaram R$179,99 é o preço da calça. E é um preço ok, tá? Pela qualidade do tecido, pelo diferencial da estampa. E a blusa, falei R$129,90. Eu vou colocar essa blusa com outra peça agora. Lindo, não é? Ó. Uma geral aqui para vocês. Eu gosto do conjunto também. Eu gosto. É bem... Cheguei? É, cheguei. Mas quem segura o look, quem tem aquela personalidade forte, fica divina, fica linda. Eu acho. Vamos para o próximo? Vamos lá. Gente, o preço do coletinho é R$79,99, tá? Eu peguei no PP. Agora eu quero mostrar para vocês essa chemise. Esse vestido de poá, midi. Olha como ficou lindo com a cindalha. E de viscose. Ele é bem bonito e bem clássico também. Eu adorei porque ele tem um detalhe bem interessante aqui na lateral. Na frente ele é mais curto, atrás ele é mais longo. Vocês estão vendo? Que bacana. Achei o diferencial bem bonito. A gente pode abrir também uns dois botõezinhos para ficar mais bonito ainda. E deixar essa parte bem aberta para alongar aqui o nosso colo. Eu amei. Eu amei a manga também porque ela não é nem muito grande e nem muito curta. Fica ali no meio termo. Além de ter um caimento muito bonito esse vestido. Tem a faixa aqui. Eu peguei no M e ficou ótimo. Olha como é que ele é atrás. Ele é super confortável. E aquela roupa clássica, arrumada. Dá para ir trabalhar. E dá para ir também sair com ele. Muito versátil. Nota 10. Deixa eu ver o preço dele aqui. Eu acho que é R$179,90. R$179,90. Isso é R$179,90. Lembrando que eu sou consultora daqui da C&A. Tem 10% de desconto usando o meu código Ursula Endio minúsculo. Eu vou deixar aí embaixo. Tá bom? No site e no app tem esse desconto muito bom. Eu também tenho a lojinha minha C&A. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu costumo colocar todas essas peças que eu experimento nos provadores. Lá na minha lojinha. E lá o desconto já está incluso. Então é só clicar na minha lojinha. Clicar na peça que você está querendo. Que o desconto já está lá. Embutido. Não precisa colocar o código. Se você comprar pelo site ou pelo app normal. Aí precisa colocar o código de consultora Ursula Endio. Para você conseguir o desconto de 10%. Explicado? Então vamos para o próximo. Não esqueça de deixar o like. Vocês que gostam de provador. De C&A. Deixa um like. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Me siga no Instagram. Porque lá tem muita novidade todos os dias. Eu peguei um macacão, gente. Que eu estou apaixonada. É um macacão de linho preto. Mas vocês vão me falar. Só tem preto, Ursula? Não. Tem bege e tem verde. Verde militar. Eu peguei no preto. Porque eu acho lindo o macacão preto. Aliás, esse provador está bem preto. Como eu falei para vocês. Tem muita roupa preta. E olha só. Como ele tem um caimento lindo. Aqui a pantalona está. Ficou certinho lá embaixo. Com a minha sandália. Eu não preciso nem falar nada. Essa sandália aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vai com tudo. E olha que macacão lindo. Ele tem uma... É uma pantalona menos aberta. É mais para reta, sabe? A modelagem da calça dele. Está vendo? Eu gostei. E amei também. Porque aqui nessa parte central da barriga ficou ótimo. Vejam bem. Tem bolso. O linho dele não pinica. Eu achei o decote no tamanho exato. Perfeito. Aqui também, olha. Não vai ficar caindo para mim. Dá para usar com sutiã. E atrás ele fica assim. Tem uma leve abertura aqui. Mas é muita pouca coisa mesmo. Olha. É pouca coisa. Eu não gosto, geralmente, quando fica aparecendo as gordurinhas. Mas olha isso daqui. Levanta por causa do elástico. Levanta. Acabou. Está tudo inteiro. Não dá para aparecer nada. E ele tem uma faixa. Ele tem um sistema de transpassar aí atrás. Vocês estão vendo esse buraquinho? A faixa passa por aqui, olha. Está vendo? A faixa vem por aqui. Aí vem aqui lá para frente. E dá um nó. Se você não quiser, tem outras maneiras de fazer amarração. Acredito que tem até como não deixar a faixa aqui na frente. Deixar tudo inteiro. E fazer amarração só aqui atrás. É um caso a se explorar, não é? Mas eu preciso mais de tempo para fazer diversas amarrações com esse macacão. Mas super aprovado. Mas super aprovado. O busto ficou ótimo, excelente. Se eu pudesse, eu levava ele para casa agora. Mas hoje a gente não está podendo, não. Não está podendo, não. Só depois. No final do mês. Deixa eu ver aqui, gente. Eu não estou conseguindo alcançar o preço. Vamos ver? R$199,90 e vale. Esse vale. Esse vale, gente. Nem precisaria fazer barra. Poxa. Pena que eu não vou poder mesmo levar. Vamos colocar uma camisa aqui? Para ver como é que fica. Talvez é de zebrinha. Vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que esse é o look mais bonito que eu já montei aqui na C&A. Olha só como ficou tudo perfeito. Da sandália até a camisa, gente. Perfeito, macacão. Está tudo conversando. Está tudo em sintonia. Está todo mundo feliz aqui nesse look. Todas as peças. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Eu amei. Vocês gostaram, gente? Escrevam aí. Os comentários. O que vocês acharam desse look super elegante. Com o toque, não é? Dessa zebra maravilhosa. Poxa. Acho que eu me superei hoje. Poxa, até eu estou de queixo caído. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Deixa eu ajeitar a minha franjinha. Que eu estou suada. Que está calor. Hoje no Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora eu trouxe um look bem confortável. Para ficar em casa, estilosa, nesse inverno. Chegou esse tricô, tá? Rosa e vermelho, nessa listra bem larga. E eu adorei esse detalhe aqui. Está vendo? Achei diferente. Estilo polo, não é? Tipo camisa polo. Manga comprida. Buffante. Tem um detalhezinho aqui no punho. E é tipo um moletomzinho, não é? Olha, ele é bem comprido. Ó, compridinho. Mas eu coloquei aqui para cima. Porque eu acho mais bonitinho. Aparecendo o quadril, não é? Para dar forma para a gente. Preço dele, R$199,90. E coleção nova, tá bom? E eu gostei. Eu achei ele bem bonito. Estiloso. E confortável, né? Eu peguei, eu acho que foi no pé. Foi isso mesmo, no pé. E vocês vão me perguntar, só tem dessa cor? Eu só vi dessa cor, tá? Aqui na loja. Pode ser que tenha de outras padronagens. Agora eu vi também essa calça. Que é aquele estilo de calça de malha. Bem confortável. Esse tipo de calça é bom para quem faz aí yoga. Quem faz pilates, não é? Esse tipo de calça. Quem faz caminhada aí em frente à praia. Ou no seu bairro mesmo. Isso daqui, gente, é uma delícia. Para ficar em casa mesmo. Para ir no mercado. Enfim. É uma calça versátil. E confortável. Ela é pantalona. Está custando R$ 89,99. Eu peguei a M. Tem de outras cores também. Eu pensei em trazer a azul marinho. Que também está muito bonita. E tem a outra cor. Esqueci. Eu acho que é verde. Mas é isso. Um look diferente. Confie para o nosso inverno. Que vai chegar. Está demorando um pouquinho. Mas vai chegar. Eu particularmente estou querendo que ele chegue. Porque as lojas já estão todas com coisinhas de inverno. E a gente fica com vontade de usar. Sem falar no calorão que já deu. Esse ano já deu de calor. Vamos agora para uma estação mais fresca. Pelo menos eu estou querendo que chegue logo. Vamos para o próximo e último look. Nosso último look. Deixa eu me ajeitar aqui. É com a minha roupa que eu vim de casa. Essa daqui que eu tomei por base. Para usar como essa peça marrom. Por quê? Primeiro porque eu não trouxe nada claro. Para esse provador hoje. E já tinha dado limite de peças. Então eu aproveitei o meu look. Mesmo que por sinal. Essa calça é daqui. Tá? Da C&A. Que eu comprei. Acho que foi em novembro. Essa calça branca de linho. Maravilhosa. Que eu amo. Essa blusinha é minha mesma. É da Jumps. E olha só. Como o marrom fica bem com o lima. Porque esse lima. Ele acende. E uma cor mais escura. Não é? Faz o lima realçar ainda mais. É uma camisa muito bonita. Vocês sabem que eu adoro trazer camisa para vocês. Essa também está de qualidade. É de tricoline. E está nesse chocolate. Mais bonito. Mais inverno do que isso. Impossível. Eu inclusive tenho uma dessa. Na cor lima mesmo. E eu comprei ela na M. Essa é a M. Ficou ótima. Está R$ 129,90. Eu acho que essas camisas usadas dessa forma aberta com pantalona. Dá um estilo na gente que está usando incontestável. É muito lindo. Eu acho que combinou super com a calça branca. Mas aqui uma calça off-white. Off-white não. Desculpa. Uma calça beige. Uma calça beige. Uma calça caramelo. Mesmo com a blusa aqui também. Lima. Ia ficar maravilhoso. Vocês concordam? Eu amei esse look. E essa camisa. Alguém me falou no último vídeo. Ursula. Ainda bem que você trouxe peça marrom. Porque eu adoro peça marrom. Mais uma peça marrom apareceu aqui. Espero que ela esteja me vendo. E essa é bem chocolate. É bem gostosa mesmo de se usar. Ela está linda, gente. R$ 129,90. Lembrando que se estiver no site. Vai estar aí na minha lojinha para vocês. Está bom? Super recomendo aí. Para fazer composição de looks. Nada melhor do que essas camisas sociais e de algodão. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o like. Seu comentário é importante para o engajamento do canal. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.